Boa noite, primeira página. Eu sou a Helena César, minha criadora profissional e hoje eu estou de volta com um vídeo bem simples para vos ensinar como vocês podem iluminar o vosso rosto. Meninas, há recintos específicos do rosto que ficam muito mais bonitos quando estão iluminados. Vocês sabem que eu adoro iluminar o rosto, acho que faz muita diferença e eu quero vos ensinar passo a passo como vocês podem iluminar o vosso rosto de uma maneira muito, muito simples. Espero muito que vocês gostem. Para começar, a primeira pergunta, para que serve o iluminador? O iluminador serve para dar dimensão ao nosso rosto, para iluminar as partes mais bonitas que nós temos. Vocês podem iluminar qualquer parte do vosso rosto. Mas eu quero vos ensinar alguns sítios específicos que trazem luz e que refletem muito bonito, principalmente à noite, que fazem o nosso rosto parecer muito mais jovem, mais bonito, dá um ar de uma pele muito mais saudável. Eu recomendo vocês iluminarem com os produtos em pó, porque normalmente duram um pouquinho mais na nossa pele, eles secam e produzem líquido e creme que têm tendência a torreter, principalmente com o calor. Para quem tem um tom de pele um pouquinho mais clarinho, os iluminadores em tom de pérola ficam muito, muito bem. Para quem tem um tom de pele médio, vou utilizar estes aqui assim, que são um pouquinho mais por rosinha, que fica muito bonita em cima do blush, dá um brilho muito natural ao vosso rosto. E para quem tem um tom de pele um pouquinho mais escuro, os iluminadores mais bonitos para iluminar, é os tons assim um pouquinho mais por dourado e um pouquinho mais por bronze, tá? São cores muito, muito bonitas que ficam muito, muito bem. Eu vou utilizar este aqui assim, que é perfeito para o meu tom de pele. Vou iluminar um pouquinho aqui assim no topo da maçã do meu rosto, que reflete a luz de uma maneira muito bonita. Faz se alentar a topo da maçã do rosto, que é uma das partes mais bonitas da mulher. Vou iluminar aqui assim a parte de cima da minha sobrancelha. E com um pincel pequenino, eu vou iluminar aqui assim a parte de dentro do olho, no cantinho interior do olho. O mesmo pincelzinho pequenino, eu vou iluminar aqui assim a parte mais alta da minha sobrancelha. E vou iluminar aqui assim o topo do lado. O pouquinho que sobrou, eu vou iluminar aqui assim o topo do nariz. E já tá. Fica super bonito. Como vocês podem ver, esta parte aqui assim fica muito mais iluminada, a contar com esta parte aqui do meu rosto. Não é obrigatório vocês iluminarem, meninas. Vocês podem iluminar onde vocês quiserem, ou vocês podem nem iluminar o vosso rosto, tá? Principalmente se não devem iluminar apenas as partes mais bonitas que vocês querem salientar. Se vocês têm acne, marcas visíveis no rosto, qualquer empeceção que vocês não querem salientar, que vocês não querem demonstrar. Essa parte vocês nunca devem iluminar. O quarto que vocês é rilansar e vai ser ainda muito mais visível. Iluminar fica muito bonito, meninas. Mas há certos sítios no rosto que vocês têm que ter um pouquinho mais de atenção e evitar iluminar. Se vocês iluminarem muito a ponta do vosso nariz, o centro da testa e o queixo, dá a sensação de vocês estarem um pouquinho suadas. Em vez de vocês estarem iluminadas, tá? Então atenção, vocês têm que iluminar mais as partes do fora do rosto e deixar esta parte aqui assim do centro um pouquinho mais baixa. E é isso, meninas. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Um vídeo super simples, é dar-vos algumas dicas como vocês podem iluminar o vosso rosto. Um efeito que fica muito bonito, principalmente para noites. Dá aquele efeito na pele bem iluminado, bem bonito, que fica linda em fotografia e principalmente fica muito mais linda ainda pessoalmente. E eu espero muito que vocês tenham gostado. Alpetina, espero muito que tu também tenhas gostado dessas dicas. Como sempre, se estiver alguma dúvida, não se esqueçam, vocês podem sempre encontrar-me através de uma social media. Obrigada pela primeira página por me terem aqui. Um beijinho. Até o próximo vídeo.